Quer aprender a fazer esse milkshake de avelã que vende muito nos delíveres? Vem comigo nesse vídeo, eu vou te explicar o passo a passo. Primeiro de tudo, você vai precisar aí do sorvete de nata, ou você pode trabalhar também com o sorvete já desse chocolate. Aí você vai ter que colocar em média 230 a 250 gramas. Isso vai variar aí do seu sorvete. Aí você vai colocar 20ml de leite e coloca uma boa quantidade de creme de avelã. Marca da sua preferência. Agora eu venho, ligo a minha máquina de milkshake. Eu tô fazendo assim, pessoal, com a colher bailarina, meio que batendo ali na massa ali, pra massa dissolver mais rápido. Demorando uma média de 1 minuto e meio pra bater esse milkshake. Depois ele fica na consistência bem top. Se você quiser colocar mais leite, coloca. Mas no delivery não é apropriado, porque ele derrete bem mais fácil assim. Então eu coloco só 20ml mesmo. Tem muitas pessoas criticando o meu milkshake, falando que só sorvete batido não é um milkshake. Na verdade não é, pessoal. Tô fazendo com a máquina tudo certinho. Eu acho que eu não tô fazendo nada de errado. Aí em vez de eu colocar a cobertura de chocolate, eu coloco aí a cobertura de avelã. Vamos dizer assim, que é o creme de avelã mesmo. Meu creme de avelã ele é bem molinho. E pra finalizar, eu coloco aí o milkshake. Pode ver que ele fica bem cremoso. No delivery, eu coloquei aí 240g de sorvete. Deu certinho, só sobrou um pouquinho. Não se preocupe se sobrar, tá? Coloca aí uma taxa de desperdício também na precificação. A média de uns 5% pra você suprir esse gasto aí que você vai ter. Aí agora pra finalizar, é só mostrar o milkshake pra vocês, né? Ele ficou muito bacana e muito bonito. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido. Não esquece de me seguir e deixar o seu like. Tamo junto e fui!